Pistão mostrando a saia aqui no PMI. O que fazer? Bom, se o seu pistão está mostrando muito a saia aqui no PMI, você deve fazer alguns acertos. Se o seu pistão encosta no virabrequim, você vai retirar aqui na saia em forma de V, fazendo com que o centro aqui do pistão adentre aqui no virabrequim. E só depois que você faz esse procedimento, que você faz a retífica da parte superior. Porque o pistão é cônico. A medida aqui da saia é maior do que a parte superior do pistão. E quando a gente vai fazer a retífica do cilindro, ela é baseada na medida da saia. Se você cortar a saia, um exemplo, eu tenho aqui, o meu pistão está mostrando a saia aqui, eu vou cortar a saia. Você só deve fazer a retífica depois que você corta a saia. Porque a medida do pistão é tirada na maior parte dele aqui com a saia cortada, para não haver do pistão ficar batendo saia depois que você faz a montagem. Agora, se quando o seu pistão desce no PMI e o copo do cilindro, o seu pistão mostra o pino, você deve descartar o projeto ou fazer as alterações. Como assim as alterações? Utilizar um copo do cilindro maior, fazendo com que o seu pistão se mantenha dentro do copo do cilindro, para não haver o risco de quebra do motor. Beleza? Gostou dessa dica? Já segue aqui para mais vídeos como esse.